Olá meninas, hoje eu vim aqui pra falar pra vocês os meus favoritos do mês de julho, né, do mês passado. Então, vamos lá. Vou iniciar mesmo pela make, né, pelas makes que eu utilizei. Bom, eu não vou fazer nem do mais que eu gostei, o menos que eu gostei, nada disso não. Então, vou fazer, vou ir pegando aqui e vou mostrando pra vocês, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou iniciar pelo meu desmaquilante da Vult, que ele tem oil free, eu acho que se fala assim. Tá com extrato de álve-marinhas e aloe vera. Esse aqui meu da Vult. Pode até ver que ele tá aqui, tá quase na metade. Eu confesso, eu tinha ele, mas eu não utilizava muito. Eu limpava mais com lenço e depois limpava, lavava minha pele com sabonete, depois hidratava. Usava até o meu adristigente, né, que tá até acabando, que eu tenho que comprar outro. E não utilizava muito o desmaquilante. Mas sendo que ultimamente eu tenho usado muita, muito máscara à prova d'água. Então, assim, é horrível pra tirar com lenço, porque senão pode correr o risco de tirar, arrancar, agredir os cílios e tudo assim, arrancando. Então, eu fiz a opção por tirar ele, porque ele tira, gente, realmente, make à prova d'água. E eu gostei muito, assim, não tem nem o que dizer. Utilizei ele e continuo utilizando. E eu tinha e não utilizava muito, ficava um pouco de enfeite. Era raro as vezes que eu utilizava, só quando eu quero aquelas make mesmo mais pesadas que eu utilizava. Então, era mais pra isso. E é ótimo pra tirar, realmente, tira mesmo. Utilizei também o meu favorito desse mês, que foi o meu pó compacto da Arche, né? Que eu gostei dele de paixão. Que ele deixa a pele, assim, bem sequinha. É ótimo, gente, pra quem tem pele oleosa como eu, super hiper oleosa como eu tenho. Super indico, tá? Muito bom, muito bom mesmo. Então, eu sempre, assim, eu alternava, usava um pouco da Avon, coisa. Mas eu utilizei mais ele pra ficar em casa. Às vezes, porque às vezes eu não me maquiava, assim, só passava o básico, o básico. Um lápis, um gloss, um batom, por exemplo. Eu utilizava o da Avon, mas o da Avon eu utilizei pouquíssimas vezes. O que eu utilizei mais mesmo foi ele. Gente, eu utilizei também muito, 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 muito esse meu pincel de blush. Mini pincel, né? Minúsculo. Mas, gente, assim, ele por ser pequenininho e bem cheinho, pelo tamanho dele, ele fica ótimo das minhas maçãs. Pelo fato de ter o rosto bem largo, bem redondo. E as minhas maçãs são bem largas e redondas, assim, gente, fica ótimo. Eu fiquei apaixonada e eu sempre aplicava esses dois blushes que depois eu vou falar pra vocês. Gente, amei, amei, amei de paixão utilizar esse mini pincel, né? Que é o pincel de bolsa, mas os outros pincelzinhos dele eu não utilizava muito, nem sei onde anda. Então, eu não utilizei mais esse. Esse é o meu Door Fiber que eu comprei na metade do mês, se eu não me engano. Quase o início do mês e adorei. Gente, ultimamente, desculpe os meus pincéis maravilhosos, assim, o meu pincel da Prada, de pó, que eu adoro de paixão. Mas, sinceramente, esse aqui superou. E pra blush também, gente, é muito bom. Eu até comprei um outro da Prada. Acho que é da Prada. Desse aqui, olha a diferença. Que é parecido com o Door Fiber. Que eu falo que é Door Fiber, eu nem sei se é. Porque ele tem duas funções. Pra passar base e passar pó. Então, é bom o Door Fiber. Só que ele é pequenininho. E eu também tô adorando usar ele, mas o meu favorito mesmo desse mês é esse. Aquele ali, eu acho que vai até ser do mês de agosto. Tá? Pra blush. Que eu tô amando passar blush com ele. E esse aqui é o meu de pó. Super macio. Super adere muito bem à pele. Muito bom. Amei. Dá bom de cara. Eu utilizei meus dois favoritos do mês pros lábios, batões, assim. Três favoritos dos lábios. Que foi um gloss e dois batões. Eu utilizei esse aqui da Arche. Arche, ó. Arche. Esse make é Arche, gente. É a força do ar. Ele é o 307, 307. Tá? Ele é assim. Ele é tipo como se fosse um nude terra. Olha. Eu amei essa embalagem também. Porque ele é super parecido com batões da NYX. Mas assim... Ele que me fica um efeito nude, mas um nude meio queimado, assim. Mas fica super bonito. Adorei. E esse aqui da Boticário também. Que é o número 22. Tá? É da Lintense. Número 22. Que é esse aqui também. Que eu classifiquei como nude, mas um nude meio... Tipo como se fosse um rosa queimado. Na minha pele. Um rosado, assim. Não sei, ó. É assim que ele fica na minha pele. Muito bonito. E vou passar o outro embaixo. Ó. Eles são um pouco diferentes. Pode ver que o de baixo, ele é tipo nude. Né? Mas só que ele tem um alaranjado. E o outro já é rosa. Seriamente, gente. Eu estou apaixonada por eles. Dá uma limpadinha aqui. Utilizei bastante também esse gloss. Principalmente em casa, assim. Ou pra ir na esquina, alguma coisa do tipo. Ele é o nude. Tá? Da Avon. Muito bom, assim. Amei. De paixão. Utilizei muito. Utilizei, gente. Essa prova. Essa máscara. Prova. Essa máscara da Avon. Que é a Super Curlation. Tá? Que é a prova d'água. É a tonalidade preta. Aquela que tem o pincelzinho rosa. Muito boa, gente. Os meus cílios. Eu não estou usando ela agora. Mas ela deixa os meus cílios super curvados. Pelo fato dos meus cílios serem bem ralinhos. Bem fininhos. Então, aderiu super bem. Tem gente que não gostou. Mas no início eu estava meio arreciosa. Eu achei que ela estava na média. Pelo menos no que as meninas falavam. Mas eu fui utilizando. Quando você passa a primeira camada, a segunda camada. Vai ficando em mim. Começou a ficar maravilhoso, assim. Começou a ficar maravilhoso. E o efeito, assim. Eu gostei muito. Utilizei também esse batom da Vult. Não sei se dá pra ver. Batom, ó. Desculpa, gente. Lápis. Que é lápis retrátil da Vult. Preto. Tá bom. Prova d'água. Eu, assim. De início eu não gostei muito dele. Mas eu aprendi a gostar. Mas, assim. Se não tomar muito cuidado. Ele sendo a prova d'água, dá pra durar muito mais. Ele dá o tipo mais cor. Então, tem que ficar. Tomar cuidado. Porque eu tenho uma nervisa de botar a mão no olho. E não colocar. Porque, senão, pode borrar alguma cor do tipo. E qualquer coisa borra. Então, tem que tomar um super cuidado. Vamos dizer assim. Sendo que não era pra ser assim, né? Era pra ter uma durabilidade bem maior. Porque esse é a prova d'água. Gente, eu utilizei muito, muito, muito. Esses dois blushes. Tá? Esse aqui é da Vult. E esse é da Coloss. O da Vult é o número 2. Que é um coral. Tá? Com shimmer. Assim. Vou dar pra vocês verem. E o da Coloss. Vou tirar a esponjinha daqui. Esqueci de tirar. É o número 1. Que é o coral suave. Mas eu ainda tô à procura. Do outro coral desse. Porque na loja que eu compro. Não tinha. Na perfumaria. Mas eu tô procurando o meu blush coral perfeito. Tá? Comprei esses dois blushes. Gente. Eu não sei se ficou no mês favorito do mês passado. Não sei. Dos meses anteriores. É o meu neutralizador. Continua. Não vivo sem. E. O meu corretivo. Médio. Da Abelha Rainha. Os dois são da Abelha Rainha. É super difícil tampar as minhas olheiras. Mas eles dão um jeitinho. Pelo fato das minhas olheiras serem olheiras de canpaço. Então se eu durmo bem. Elas aparecem mais claras. Se eu durmo mal. Ou durmo muito tarde. Acordo muito cedo. Elas aparecem. Muito mais forte. Vou correr rápido. Porque tá acabando o meu tempo. Esse meu. Essa é a minha base líquida. Da Vult. Tá. A minha cor 6. Mas eu tô um pouco em dúvida. Eu acho que é a minha cor 5. Mas eu tô usando ela assim mesmo. Eu tenho que comprar 5 ainda. Pra testar. Pra ver. Se é qual das duas. Porque às vezes. Na câmera fica ótima. Mas ao vivo fica um pouco escura. Mas eu não sei se é a força do hábito. Também. O meu desodorante. Da Avon. Tá. Da Avon. Da Monange. Tá. Acho que é a nova embalagem. Não sei. Muito bom. Gostei muito dele. O meu perfume. O meu. Minha colônia. Da Ecos. Tá. Da Natura. Que é o Frescor. Com Poissum. Muito bom também. Eu utilizo bastante gente. Mas comigo rende muito. Olha aqui onde que está indo. Eu utilizo esse mês todo. E por fim. O último. É esse meu hidratante corporal. Da Monange. Gente. Muito bom. Super indico. É muito cheiroso. E é muito consistente. Eu vou. Eu mostrei pra vocês. No meu vídeo de comprinhas. E super indico. Então é isso meninas. Um super beijo. Eu vou ficar por aqui. Porque o meu tempo está acabando. E é só.